Fizemos uma visita a uma equipe de Unis, nome esquisito, Unistampa, da cidade e três garotos têm um sonho de competir profissionalmente. Sabe o que é isso? É aqueles garotos que pegam a bicicleta e fazem o zezel. Vamos ver aí. Roda o VT, Fabinho. Willistampa. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, é muito gratificante, porque ao mesmo tempo de estar praticando um esporte tão bom, a gente se livra de muita coisa. É bom. Você estava me contando aqui que o espaço que vocês estão publicando aqui foi doado e também a equipe de vocês não é desorganizada. Só entra, quem vem com capacete, todos os equipamentos, tudo certinho, né? Certo. Nós treinamos aqui num local fechado, sem ser em via pública, sempre numa área de treino fechada, todos com os equipamentos, capacete, luva, tênis, para que o esporte pode ser reconhecido, não como vandalismo. Então a galera que está desorganizada, não quer brincar de capacete, não entra na equipe. Exatamente. Felipe, faz quanto tempo tu brinca e por que tu começou? Está com dois anos. E aí